Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é, o que é mais importante para a Igreja Cristã Maranata? A família ou a igreja? Eu vou começar com uma ilustração que se encaixa em muitas situações que eu presenciei enquanto membro e pastor da Igreja Maranata. Se o seu caso é diferente, ótimo este vídeo, não é para você, tudo bem? Então vamos lá. Imagine uma família tradicional, normal, onde os pais trabalham durante a semana, mas que todas as noites estão reunidos em casa e aos finais de semana essa família tem uma programação do tipo um almoço com os parentes, um passeio qualquer. Durante o dia, uns vão ao parque, outros vão à praça da cidade, outros ao clube, ou ao riacho mais próximos, ou também ao shopping, cinema, enfim. Há sempre uma programação em família de acordo com os costumes locais. À noite sempre tem um aniversário, um casamento, uma reunião na casa de algum amigo para ir, e isso é bastante comum e faz parte das relações sociais, da interação da família, uns com os outros, com os parentes e coisas desse tipo. Mas agora vamos imaginar que, por algum convite, essa família vá visitar a Igreja Cristã Maranata. Ao chegarem na Igreja, desde a porta, são muito bem recebidos, e como tudo é feito com muita descrição, essa família não percebe que todas as atenções estão voltadas para ela. Ali tudo está muito bem preparado para impressionar os visitantes, as pessoas falam baixinho, com muita reverência, o louvor é impecável, a mensagem é rápida para não cansar ninguém, e, além disso, tem também os dons espirituais que são direcionados para os visitantes, para que eles possam, então, ter a certeza de que Deus está naquele lugar e que se preocupa com aquela família e com cada pessoa em particular. Ao final do culto, orações individualizadas são oferecidas para as pessoas que se identificarem com os dons espirituais, e uma pessoa bem amável, que já está ali sentada, estrategicamente por perto, aproxima-se e vai, então, incentivar aquele visitante a pedir uma oração. Então, na sequência, uma oração é feita pelo visitante, e alguém vai dizer que teve uma visão ou uma revelação de Deus a respeito desse visitante, e, evidentemente, tanto a oração quanto o dom espiritual vão ser direcionados às expectativas daquele visitante, de modo a encorajá-lo a buscar a Deus para ter, então, a solução do seu problema. É preciso que você entenda que, neste momento, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre a autenticidade de dons espirituais. Sobre dons espirituais, eu devo fazer um vídeo específico, mas em uma outra oportunidade. Neste momento, eu estou apenas relatando o que acontece quando um visitante vai, pela primeira vez, à Igreja Maranata. Tudo bem? Pois então, do início ao fim do culto, haverá, de uma ou de outra maneira, uma mensagem sendo dirigida aos visitantes. A mensagem é, você precisa buscar a Deus, e a melhor forma de você fazer isso é orando, jejuando, mas, principalmente, frequentando a Igreja e participando das suas reuniões. E, quando aquela família retorna à Igreja, então, é um sinal de que nós temos aí candidatos a se tornarem membros da Igreja com mais algum tempo. Algumas pessoas já estarão, inclusive, com a responsabilidade de cobrir essa família de atenção, oferecer uma visita, convidar para uma rápida reunião do grupo de assistência, e, assim, vão pavimentando o caminho de ingresso dessa família na Igreja. Mas você pode estar se perguntando, que mal tem nisso? Qual o problema de se fazer um bom culto, de tratar bem as pessoas, de demonstrar preocupação com seus problemas, de oferecer atenção, de abraçá-las, etc. Em princípio, não há nenhum problema. Também, fazendo uma comparação, não há nenhum problema de se alimentar peixes em seu ambiente natural. O que não é muito legal de se fazer é atraí-los com alimentos e depois capturá-los e colocá-los em um aquário, por exemplo. Em termos da realidade religiosa, podemos dizer que amar, abraçar, reunir, compartilhar, isso tudo são coisas boas, desde que não sejam apenas uma estratégia para conduzir a uma situação de restrição de liberdade e até mesmo de segregação familiar. E essa, então, é a nossa questão de hoje. Será que uma igreja que prioriza o amor e a comunhão exclusivamente entre os seus membros, colocando-se, ela como igreja, como algo mais importante do que a própria família, ela vai estar fazendo bem as pessoas? De um modo geral, como eu disse antes, todas as pessoas precisam de apoio nos momentos difíceis de suas vidas e é muito bom quando são bem recebidas em um ambiente amável, agradável e principalmente espiritual. Mas, tudo isso seria ótimo, eu vou repetir, se ao final não fosse apenas uma estratégia preparada para prender as pessoas a um sistema religioso segregador, inclusive. Será que isso acontece na Maranata? Será que depois de uma família se integrar, ela não corre o risco de se desintegrar, de ser jogada contra os seus parentes por causa da mensagem da igreja? Vamos a alguns exemplos de como a questão familiar é tratada na igreja Maranata. E eu vou utilizar algumas mensagens que eu tenho em vídeo de seminários da própria igreja Maranata, para que você possa refletir, então, sobre este assunto específico. A primeira mensagem é de um seminário de primeiro período, de 8 de maio de 2004, cujo tema é Obra como forma de vida. E nesse vídeo, na primeira parte, eu chamo a sua atenção para os trechos onde o professor da Maranata vai enaltecer o comportamento em que o homem se afasta de sua casa, de sua família, para cuidar dos negócios da igreja. Como se isso fosse algo nobre, um padrão, então, a ser adotado. Então, veja só. Meus irmãos, lá fora tem um mundo, uma religião comprometida com muitas coisas, que fez os pactos com muitas coisas deste mundo. Há os filhos de Eli, os filhos da tradição, os filhos da religião, que não amaram o Senhor. Quem está pagando o preço maior nesta hora? Esta obra está pagando um preço maior, de desprendimento, de tempo. Quanto mais problemas nós temos, mais nós damos para ela. Qual é o problema disso? Nenhum. Nenhum. Eu tenho umas irmãs na minha igreja, Elas se preocupam, às vezes, comigo. Eu chego lá. Pastor, olha, tem seis finais de semana que o pastor não para em casa. As irmãs estão contando isso? Ah, nós estamos contando. Sabe quantos finais de semana o Senhor passou aqui conosco no ano passado? Eu falei. Não fala não, que eu vou ficar assustado. Não, pastor. O Senhor não está cansadinho, não? Não, eu já falei para elas. Ó, estão dispensadas de ficar com pena de pastor, porque se tem alguém aqui abençoado nesta obra, é pastor. Pastor nesta obra é abençoado. Mas, pastor tem que viajar? Tem que viajar. Tem que ir para onde? Tem. O presbitério liga, vai aqui, para lá. Ora, não há problema nenhum nisso. Esta obra é a nossa forma de vida. É assim que nós vivemos e é assim que nós queremos continuar nela. Não há por que nos poupar. Percebeu? Há duas observações que eu gostaria de fazer sobre esse primeiro trecho do vídeo. A primeira é o incentivo ao sacrifício do seu tempo em favor da igreja. E a segunda é exatamente a priorização da igreja em relação à família. Sobre a primeira observação, note que o professor chega a falar em pagar um preço maior em favor da obra, ou seja, em favor da igreja. Qual seria esse preço? Ele mesmo responde. Ele diz que o preço é o desprendimento pessoal para se ter mais tempo para servir a igreja. E ele reforça essa ideia dizendo, abre aspas, Quanto mais problemas nós temos, mais nós damos para ela. Ou seja, de um modo indireto, o professor está pedindo o seu tempo e dando a entender que os seus problemas pessoais não devem impedir que você oferte mais e mais o seu tempo para a igreja. Você consegue notar a semelhança que existe desta mensagem com os apelos da Igreja Universal do Reino de Deus? Se não, volte o vídeo. Assista novamente. E desta vez, preste atenção na questão do preço a ser pago, que é equivalente ao sacrifício pedido na Igreja Universal. Só que, enquanto na Igreja Universal o modo de sacrificar é entregar ofertas em dinheiro à igreja, na Maraná, o modo de sacrificar é entregar o seu tempo, o seu serviço e a sua energia vital à igreja. A segunda observação diz respeito à priorização da igreja em relação à família. Esta observação está ligada à primeira. Por quê? Porque se a família vier a ser um impedimento ao sacrifício, então ela deve ser afastada para não atrapalhar a doação que a liderança espera dos membros da igreja. Note que o professor oferece como exemplo a ser seguido a sua própria vida quando ele diz que passou seis finais de semana longe da sua casa e que isso era, então, um privilégio, porque os pastores são abençoados dessa maneira. Mais uma vez, a semelhança com o discurso da Igreja Universal. Só que, no caso da Igreja Universal, quem entrega as ofertas, tirando dinheiro até mesmo do sustento da sua casa, então, essa é a pessoa privilegiada e abençoada. E, no caso da Igreja Maraná, aquele que entrega o seu tempo tirando esse tempo da sua família, então, essa é a pessoa privilegiada e abençoada. E a outra coisa interessante é que há um certo deboche quando se fala do cansaço físico. Usa-se, inclusive, o termo no diminutivo, em tom pejorativo. Abre aspas, o senhor não está cansadinho, não? Fecha aspas. O deboche em relação ao cansaço serve para que ninguém use esse argumento para deixar de ofertar o seu tempo à Igreja. E, para fechar a questão, o professor faz também uma afirmação, incluindo todos os ouvintes. Ele diz que não há problema nenhum em ter de atender a todas as demandas da Igreja. Por quê? Abre aspas. Esta obra é a nossa forma de vida, é assim que nós vivemos, é assim que nós queremos continuar nela. Não há porquê nos poupar. Fecha aspas. Sinceramente, o que você acha disso? Será que nós podemos criticar a Igreja Universal quando ela tira a oferta das pessoas? E nós devemos, então, elogiar a Igreja Maranata quando ela tira o tempo das pessoas? Quando ela tira o pai do convívio familiar para se dedicar à Igreja? Será que a mulher não precisa do marido presente? Será que os filhos não precisam do pai presente? será que o primeiro rebanho do pastor não é a sua família? Será que a Igreja não está estimulando uma inversão de valores, ou seja, colocando-se ela em primeiro lugar e deixando a família em segundo plano? Ora, nós sabemos que Deus realmente deve estar em primeiro lugar em nossas vidas, mas, pense bem, será que a Igreja pode assumir o lugar de Deus neste caso? Será que quando Jesus disse em Mateus 10,37 que quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, aquele que ama o seu filho mais do que a mim não é digno de mim, será que Jesus estava se referindo ao amor devido a ele ou ao amor devido a uma denominação religiosa? Pense um pouco. agora preste atenção na segunda parte do vídeo, pois o professor do Manaim vai continuar incentivando a família a dedicar o máximo do seu tempo à Igreja e vai dizer que as pessoas que questionam essa opção são integrantes da religião ou da tradição, que é o modo como eles tratam os integrantes de outras denominações cristãs, isso com um certo desdém, inclusive. E meus irmãos, terminando, quero dizer uma coisa para os irmãos aqui, ele, a religião, a tradição, ela tem um conselho só para nós aqui, vai se deitar. O Senhor dizia para Samuel assim, Samuel, Samuel, ele sentia aquele toque do Senhor, ele ia lá e a religião aconselhava a ele, vai se deitar, você está preocupado à toa, se acomoda, ele escutava a voz do Senhor, voltava e a religião orientava de novo, se acomoda, vocês vão de novo para o Manaim, já não tiveram lá agora, de novo seminário, madrugada de novo, mas vocês já não foram na madrugada, precisa ir no culto ao meio-dia também? Por meio desse vídeo, é possível perceber que a liderança da Igreja Maranata tem plena consciência de que ocupa excessivamente o tempo das pessoas e por isso, então, ela precisa fazer com que tudo isso pareça algo normal e aceitável. E coloca da seguinte forma, quem questiona esse tipo de prática será, então, comparado a um integrante de uma classe religiosa inferior, comparado a um sacerdote velho, cego, gordo, rejeitado por Deus? Pois bem, meu irmão, você acha realmente que a Igreja precisa ocupar o máximo do seu tempo e envolvê-lo com um grande número de seminários, reuniões e cultos? Você acha que as pessoas que questionam esse ensinamento da Igreja são realmente espiritualmente decadentes, comparáveis ao sacerdote Eli? Mas vamos continuar. E agora preste atenção no modo como há um certo desdém quando se fala de férias para descansar e passear com a família. Veja só. E aí a noite, mas vocês vão sair de novo à noite? Onde vocês vão? No culto. Mas de novo? Três vezes num dia? Ah, vocês não vão aproveitar um pouco as férias? Vocês não aproveitam as férias para descansar? Meus irmãos, todos estes conselhos nós estamos ouvindo da tradição e da religião todos os dias, mas nós respondemos logo com aquilo que está no nosso coração. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, fala conosco, nos orienta. Percebeu? Você acha realmente que tirar férias para descansar é uma bobagem e que esse tempo deve ser dedicado à igreja? Mais uma vez, eu repito, eu não estou dizendo que Deus não mereça o melhor do nosso tempo e das nossas forças, mas, neste caso, você consegue identificar quem está reivindicando o primeiro lugar em sua vida? Deus, Jesus ou a igreja? Pense sobre isso. Mas, continuando, a nossa próxima mensagem, que eu vou passar, vai mostrar como pensa o presidente da igreja cristã Maranata em relação aos parentes. Isso quando eles mostram ser uma ameaça aos interesses da igreja. Veja só. Vamos andar, vamos caminhar, vamos continuar. A jornada é essa mesmo. os obstáculos, eles estão aí, estão dentro de casa. É a família, é a esposa, é o marido, é o tio, é o avô, é o cunhado, é o que está em Brasília, é o que está lá no Canadá, é o que está lá na China, é o que está lá no Japão. O que é que você tem com isso? Deixa ele pra lá, vai viver a sua vida. Qual o problema? Percebeu? Segundo o presidente da Maranata, família e parentes não são bênçãos de Deus, especialmente quando as pessoas se colocam entre você e os interesses da igreja. Então, você pode ficar sem eles, virar as costas para eles, deixar eles pra lá, se isso for necessário. Mas, atenção, será que essa mensagem não pode ser desagregador e levar as pessoas ao isolamento e a desprezar seus familiares e parentes? Pense bem, mas vamos continuar. Meus irmãos, são obstáculos que nós temos que vencer. A primeira coisa que nós temos que vencer é o mundo e o mundo é gente. Se você ficar preocupado com o seu parente que está caído pra lá, você vai, você vai atrás do seu parente. Ele quer vinho, ele quer cachaça, ele quer uísque, ele quer, ele quer sem roupa, ele quer, ele quer isso, ele quer carne. É isso que você quer? Se é isso que você quer, vai pra lá. Quem está te impedindo? Vai pra lá. Vai pra rota dos escarnecedores pra negar tudo o que você já recebeu na vida. Faça isso e você vai ver o resultado na sua família, na sua casa. Você percebeu? A impressão que ficamos é que os parentes são sempre pessoas caídas, imorais, escarnecedoras, que gostam de tudo que não presta. Mas será que os nossos parentes são todos assim? Ou seria este apenas um discurso pra desestimular aqueles que gostam de se reunir com os seus parentes? Afinal, por que a igreja tem tanto medo de que seus membros mantenham-se integrados com seus parentes? Pense e vamos continuar. As pessoas tomam medidas e eles não estão vendo os filhos que estão presenciando aquilo. Você pega, tira um filho da igreja. Há dois dias atrás, estava um chorando. Foi visitado, pediu a visita, ele chorava. Há três dias que estava chorando copiosamente. A esposa falou comigo que tinha saído. Levou a esposa, a filhinha, que estava indo para os cultos, pedindo, papai, me dá uma roupa decente, eu quero ir para a igreja. Não, 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 para com isso. Resultado, copiosamente chorando porque a filha estava no mundo, a esposa estava cancerosa e ele não sabe o que é que ele vai fazer. Viviam na igreja, todos os dias na igreja. Esse trecho é bem semelhante aos discursos das seitas que querem amedrontar as pessoas que pensam em sair, em se desligar. Então, escolher um exemplo de alguém que saiu e passou por um fortúnio qualquer é bem oportuno quando se quer implantar o medo na mente das pessoas, naquelas pessoas que pensam em sair. E neste áudio, o presidente da igreja Maranata deixa bem claro que o homem que deixou a igreja desgraçou a sua vida de sua filha e ainda é o culpado pelo câncer da sua esposa. Para quem conhece essa mensagem desde o começo sabe que ela é dirigida às pessoas que presenciaram diversos membros deixando a igreja, a igreja Maranata após um escândalo que aconteceu, um escândalo de corrupção e que envolveu inclusive a liderança da igreja. Por isso, parece ser bastante oportuno esse relato sobre uma desgraça na vida de alguém que deixou a igreja. É bem provável que o propósito seja realmente desencorajar as pessoas a manterem contato com aqueles que saíram, especialmente os seus parentes, pois essas pessoas podem influenciar os que ainda ficaram a fazer o mesmo. Mas vamos ouvir o trecho final desta mensagem. Meus irmãos, o homem é muito fraco. É com esse? Esse é o testemunho que você vai viver? É do seu vizinho? É do seu parente? É do seu amigo? Parente, para mim, é a pior coisa que eu tenho. Nunca vi nada igual. todos os inimigos que eu tenho são os parentes. Alguns, nem todos. Eu não preciso deles para nada. Eu não preciso deles para nada. Eu não tenho de pedir licença para eles para nada. Nunca pedi, nem vou pedir. Percebeu? Bom, o fato é que qualquer pessoa, inclusive seus parentes mais próximos, como pai e mãe, serão tratados como inimigos caso ofereçam qualquer ameaça aos interesses da igreja. E sobre isso, então, é importante desfazer uma possível confusão. De fato, Jesus disse em Mateus 10, capítulo 10, versos 32 a 37, que nós não devemos negá-lo diante dos homens, mas confessá-lo. E na sequência, ele diz que não veio trazer paz à terra, mas à espada, porque iria provocar uma divisão entre pais e filhos, noras e sogas, e também que os inimigos do homem seriam os da sua própria família, de modo que nós, então, não deveríamos amar mais pais ou filhos do que a ele próprio. Mas é preciso que você perceba que Jesus estava se referindo à nossa confissão em relação a ele, e que isso poderia trazer alguma rejeição, é claro, por parte daquelas pessoas que não o aceitassem como filho de Deus, inclusive os nossos familiares. E nesse caso, então, nós não deveríamos deixar de confessar a Jesus diante dos homens, mesmo que isso nos custasse a rejeição por parte da nossa família. Perceba que se o seu familiar não aceita que você confesse a Jesus como filho de Deus e como seu salvador? Então, ele pode ser esse seu parente que vai te ter como inimigo. Mas, neste caso, a inimizade não é provocada por quem confessa a Jesus, mas por quem não reconhece Jesus como filho de Deus. Não é você que declara a guerra, mas é o seu familiar. Você pode ser uma vítima, mas você não deve ser o algoz. O seu dever é amar e não provocar guerras e inimizades. Alguém pode até te odiar e te perseguir porque você não confessa a Cristo, mas você não deve odiar ninguém. Isso fica claro? Agora, tente comparar essa situação com as inimizades referidas pelo presidente da Maranada. Será que o seu parente não gosta de você porque você confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador? ou será que ele não gosta de você porque você é realmente um chato, um soberbo, alguém que se acha melhor do que os outros e inclusive se recusa a participar das reuniões de família? Será que foi o seu parente que provocou a inimizade ou foi você? Será que o seu parente que não conhece a Cristo é ele quem tem que demonstrar amor ou seria essa uma obrigação sua como cristão? Será que o seu parente não tem o direito de ficar triste com você porque você não foi ao casamento dele porque esse casamento foi realizado em uma outra igreja? Enfim, será que as inimizades que você tem provocado são por causa de Cristo ou por causa de sua denominação religiosa? Pense bem, olhe ao seu redor e tente perceber quem é a causa das suas inimizades? Sinceramente, por experiência própria, hoje eu reconheço no meu caso que o chato, soberbo e o inconveniente provocador de inimizades era eu mesmo e isso enquanto eu atendia as orientações da igreja Maranata e desprezava os meus parentes mas em um certo momento eu comecei a questionar a minha fé cristã e comecei perceber que alguma coisa poderia estar errada e foi então que eu percebi que a doutrinação da igreja Maranata estava me privando tanto do convívio da minha família como dos meus parentes e é exatamente por isso que eu estou aqui gravando este vídeo hoje porque as minhas questões do passado em relação à igreja pode eventualmente ser a sua questão e você pode estar agora refletindo sobre todos esses assuntos enfim para concluir após ouvir atentamente as mensagens que eu passei eu acredito que você também já tenha condições de responder as questões iniciais desse vídeo no meu caso eu não tenho mais dúvidas e eu espero que você também esteja seguro das suas respostas e se por um acaso você ainda não chegou à sua conclusão lembre-se da família que eu citei no início do vídeo como exemplo ela foi muito bem acolhida pela igreja mas será que as mensagens da Maranata sobre a família e os incentivos à segregação e à alienação parental vão lhe fazer bem? Pense mas encerrando eu espero não ter ofendido ninguém com as minhas observações desejo que Deus abençoe a todos grandemente fique na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima questão Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto